Abertura 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 Parabéns pra ela aí, no ritmo da bateria, arrebenta aí galera, tá beleza? Alô Joque, mas não é pra ninguém ir embora não, é tu, 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 porra! É isso, ela quer, no ritmo da bateria aí, preste o avião, vamos lá, vamos cantar o parabéns pra ela, vamos lá, pode puxar, vamos lá, cadinha, acendeu aí a vela? Ai Samana aí, por favor, ai Samana, o Jardim do Najaque, vamos cantar o parabéns aí, Samana é o transporte, na área do chocão. Parabéns pra você! 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 Música 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 É mais um para a coleção, valeu Paulão! É, valeu, valeu! Só fortalece a equipe! Quer saber onde mora o amor? Deixa comigo e nos faz o amor! Quer dizer que é o amor, o que eu não tomei É? É? Minha bacana chegou, sem o sentido Não vai perder o amor Com vida é a minha linha de algum mal Para saber onde chegar Eu tô me doendo, eu tô me doendo Quer saber o que o sol vai se voar Quer saber o que vai me dar o amor Deixa comigo, me faz o amor Sente energia pro nosso amor Sabe que a gente se guarde na nossa oração Sou por amor Sabe o que faz o amor Fiz energia pro nosso amor Sabe que a gente se guarde na nossa oração Eu sou de convê Oh, 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 oh Dança Quem tenta, inocente, vem te alcançar Com a luz e das andanças Aprendi sobreviver Quem tenta? Quem tenta, inocente, vem te alcançar Com a luz e das andanças Aprendi sobreviver E dá bolubita pra lá de sofrida Aprendi sobreviver E não tem dinheiro, meu carro é maneiro Aprendi sobreviver E não tem dinheiro, meu carro é maneiro Aprendi sobreviver E não tem dinheiro, meu carro é maneiro Mas eu sou feliz, o meu cachorro tem um quarto só E almeando pra botar minha cabeça E cada um tem que curtir uma só da vento morar O passarinho verde dá esperança Quem canta incessantemente alcança Quando o balanço faz alcança Aprendi sobre... É o bonde do Badeano, porra! Os guia dois dentazão Os guia dois dentazão A vida na panteirada e nem na droga de tiro Já não há um patadão, é de bem e um pitinho Essa é a linha de frente, o tipo de minutinho Vai ligar, vai ligar! É o bonde do Badeano, é de bem e um patadão A mulher que tinha certo E a pujada na pista, doido pra fazer uma queda Não tem que ir ao alano, serve por mim pra vista Não tem que curtir uma dança Os guia dois dentazão, é de bem e um patadão Os guia dois dentazão, os guia dois dentazão Os guia dois dentazão Os guia dois dentazão Os guia dois dentazão A CIDADE NOVA 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 Na entrada da abolição alemão em Guiçu Deixa-me o bonde passar, porque minha tropa tá na pis Na entrada da abolição alemão se complica Deixa-me o bonde passar, porque minha tropa tá na pis Na entrada da abolição alemão se complica Tem quem, macacão e boa, os cria estão na pista Na entrada da abolição, nós tá batendo bexiga O morador tá ligado, os cria que rouba cena E se vier de caô, é certo de ter problema O caô como do nada, e os alemão recuou Assustou nosso mascote, assustou o morador Aí tem vários mandados que não ajudam ninguém Critica a nossa família, faz componente refém Lembra daquele moleque que sempre andava descalço Hoje ele é o terror, o bate-bola bolado Na visão não passa nada, foi os cria que falou Na entrada da abolição alemão em Guiçu Deixa-me o bonde passar, porque minha tropa tá na pis Na entrada da abolição alemão se complica Deixa-me o bonde passar, porque minha tropa tá na pis Na entrada da abolição alemão se complica E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí